Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbs, hoje mais nada, já deixa aquele like no vídeo, rapaz, se inscreve também no canal, e hoje eu vou falar sobre uma agenda de bônus, você que quer aí, tá flexionando o passo usar frame, o passo as armas, fala, nossa, como demora pra upar frame, demora pra upar armas, então a gente tem aí, rapaz, dois meses e uma agenda legal, olha só, hoje, final de semana, tá, a gente tá com um bônus aqui ativo, tá, é um bônus, deixa eu só pegar aqui, ó, apertar esse aqui, ó, tá, ó, a gente tá com um bônus, esse bônus, bônus de evento, tá, ó lá, bônus de evento, tá, vai terminar no domingo, eventos e bônus da comunidade, dobra a quantidade de afinidade gerada para armas e o ar frame, o que acontece é isso, quando você for upar um ar frame, ou upar também uma arma, e aí cabe você, que tem aí seu necramec, rapaz, pensa numa coisa chata de upar, é isso aqui, ó, necramec, rapaz, e você vai ter que colocar um monte de forma nele, e demora, viu, demora, eu tô upando lá em demos, pegando relíquias do próprio Rino, tá, tô aqui na conta, baby, tá, e a pessoa quer dizer o seguinte, gente, a gente tem aqui um bônus, um bônus, tá, que não é só participar na semana, não, na, 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 rapaz, aproveita e se inscreve no canal aqui, né, não custa nada, se inscreve, e tem um bônus, gente, que vai durar dois meses, olha que interessante, vou mostrar aqui no monitor 2, pra você acompanhar aqui as datas, o que a gente vai ter que fazer aqui, gente, ó, presta atenção, você não tem aí o ar frames e armas, e crédito, você precisa, ó, o que a gente precisa mais? de dinheiro, né, que são os créditos, certo, que é isso aqui, ó, tá, que são os créditos, e precisa também de upar o personagem, olha o 2x aqui, gente, 2x, é duas vezes mais, duas vezes, o dobro, 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 rapaz, ó, o que acontece, dia 27 até o 29 de agosto, né, que hoje é no dia 28 de agosto, tá, então, a gente tem essa semana aqui, certo, ó, a gente vai ter dobro de afinidade, tá, isso aqui pra você upar armas e também o ar frames, depois, em setembro, dia 3 e 5 de setembro, tá, de crédito, rapaz, que que vai funcionar aqui assim, rapaz do céu, é a hora de ficar cheio de dinheiro, vai ser um final de semana, tá vendo, ó lá, e aí em setembro, dia 10 a 12 de setembro, tá vendo, afinidade, setembro, 17 e 19, crédito, assim vai, tá vendo, setembro, é, 25 a 26, afinidade, tá vendo, ó, aqui em outubro, ó, já 1 e 3 de outubro, crédito, rapaz, vai pra mim, é muito dinheiro, muito dinheiro, muito, meu rapaz, meu amigo, e fé, meu irmão, cabanada, isso tá me fazendo aqui umas caluchuletas, eu tô pensando nas coisas aqui em outubro também, 8 a 10, então, você tem, afinidade, crédito, afinidade, crédito, depois de dar uma pausa no vídeo aqui, tá, pra vocês estarem pegando essa, essa data, eu vou fazer o seguinte, vou ajudar vocês, vou tirar aqui o monitor, monitor não, tirar minha webcam, o que vocês vão fazer, prestem atenção, gente, ó, aperta o símbolo do Windows, o Shift e a letra S, os três juntos, você vai marcar aqui assim, ó, ó, pum, e você consegue copiar só essa parte aqui, entendeu, aperta o símbolo do Windows, o Shift e o S, isso aqui, ó, e aí você guarda isso aqui, tá vendo, ó, é o melhor local, rapaz, é melhor, meu, é dois meses, rapaz, isso tá me deixando aqui com uma coisa pra fazer, ai, meu Deus do céu, não sei se eu faço isso, devo ou não devo, rapaz, 27 em setembro, bem lembrando, a gente vai ter aqui a volta, né, a volta do Nidos, não, 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 volta não, né, vai vir o Nidos Prime, eu gosto de falar Nidos, cara, mas não sei se você fala Nidos, Nidos Prime no dia 8 de setembro, ó, quer dizer, vai dar pra upar ele antes, tá vendo, excelente, né, ah, deixa eu aproveitar que vocês estão aqui, gente, bom, visto isso aqui, tá, então vai até, até o dia 31 de outubro, Meu, em dois meses, cara Se o cara começar a jogar Warframe hoje, em dois meses O cara fica rico e tudo upado Muito mais rápido, muito mais prático Nossa senhora Quem me dera começar uma conta, né? Do zero, de novo Rapaz Eu vou fazer aqui o seguinte Uma enquete Quem quer, né? Que eu faça uma conta nova E faça, ó Eu tava pensando em criar uma conta do zero De novo, é, terceira conta Pode ser a terceira conta Mas fazer assim É... Fica o seguinte Dan, põe aqui no comentário Quem quer que eu faça a terceira conta? E comecei do zero Pra gente aproveitar isso aqui, sabe assim, ó? Tá? Do zero, a terceira continha Hein? BabyT no dois A volta? Hein? Já pensou? BabyT no dois, aproveitar isso aqui Começar com o Excalibur Prime Desde o comecinho, mostrar pro pessoal Gente, quem tá afim? Só que aí que eu tô pensando em fazer o seguinte Eu tô pensando em fazer uma live Não é porque eu já tenho a série BabyFrame, certo? Quem que tá afim de acompanhar uma live Tá? Eu estaria marcando as datas certinho Uma live Vamos ver, ó Qual que é a ideia? Criar uma conta do zero Em live Aqui no YouTube, certo? E acompanhar essa saga Tipo assim, umas dicas Sabe assim? Então a gente vai, tipo Começando com o chat Começando com o pessoal Porque seria, tipo Um guia Live Pros iniciantes Hum? Usando O Excalibur, né? Porque Seria mais Sabe assim? Tudo assim Não de novo Sabe assim? Já tem BabyFrame Mas querer uma conta assim Do zero Terceira conta, hein? Bom, escreve aqui nos comentários Dan, vamos lá Eu topo assistir sua live Só que aí Gente, teria que acompanhar a live, né? Tinha que acompanharia a live E também daria uma dica pro pessoal, entendeu? Umas builds pra iniciantes Como o cara faria, tá? Só que assim Eu tava pensando Nessa conta aqui Colocar platina Comprar Comprar platina Com desconto, entendeu? Porque ajudaria muito Pra quem tá pensando Pra quem vai começar a conta do zero Vale a pena colocar platina E tal Seria interessante Bom, é uma ideia Se o pessoal quiser Achar interessante A gente cria aí Uma terceira conta Aproveita esses bônus De afinidade De crédito E criaria ele Com o Excalibur Né? Porque eu fiz com o Volt, né? Ó BabyTeno A volta Em live Aqui no YouTube Fica aí nos comentários, tá, gente? Se você achar interessante Deixa aqui E eu vou pensar Eu vou pensar Ah, isso 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 Jogar do zero Uma livezinha Assim Vai ser muitas horas, né? Eu creio que Pra alcançar o que eu quero Imagina aí Vai ser umas 200 horas De vídeo De live E é rápido, viu? Tu comecinho ali Tá Deixa Deixa aqui no comentário Se eu apoio A criar a terceira conta Ou não Falou, gente? Falou? Então Fica aqui a dica Aproveitando isso aqui Rapaz É que eu vi isso aqui E falei Caraca, meu Já pensou Eu queria uma conta Agora Do zero Desde o comecinho A entrar no site Criar uma conta Ai, meu Deus do céu Mas deu a terceira conta? É Mais ou menos Não tem outro jeito É que me inspirou, rapaz Só entrar lá com os caribus Eu vou dar afinidade Pegando os modzinhos Tudo quebrado E vou dar porrada Eita, rapaz Falou, gente Deixa aqui nos comentários Cria ou não A terceira conta E Isso é tudo em live Sabe assim Tudo em live Gravado Porque o bom que o YouTube Ele grava Então eu podia colocar Um adendo No Baby Frame No Baby Teno Vamos lá Vocês apoiam A ressurreição Do Baby Frame Parte 2 É A volta Falou, gente Deixa o like no vídeo Aproveita essas datas aqui Se organiza aí Se der certinho A gente faz aí Esse pensamento Quem sabe Quem sabe Falou, gente Deixa o like no vídeo Tchau Vocês querem meu mal Não, né Vocês não vão querer Para me criar A terceira conta Não, né Por favor A terceira conta Não Meu Deus Baby Teno Baby Teno O que você acha Da sua terceira conta Hein Pede pro pessoal aí Deixa o like no vídeo E tudo vai ficar muito bem Deixa deslike no vídeo E você vai acordar Além Esse bichinho Esse bichinho é pronto Falou, gente Até mais Deixa o like no vídeo E vem isso aí Vamos pensar É A terceira conta No in-live É legal Interessante Com o Excalibur Votação Não, eu já fiz com o Volt Então entre Excalibur E Mag Quem vocês querem ver Eu sofrer desde o comecinho Tá, porque eu já fiz com o Volt Então Isso a gente descarta Excalibur ou Mag Queria ter a terceira conta Dan Excalibur ou Mag Sim ou não Deixa o seu comentário aqui Deixa aqui Vamos ver que vai dar isso Rapaz Isso que eu inventei Promessa é dívida Até mais Tchau Tchau